Objetivos e advocacia no desiminação NEI, atufa a informação da arcebispo, padre, no madre e a diocesa de li, com a boa em sua transmissão COVID-19, não em sua maneira prevenção da vírus, refere-se. Direturação de Pública, Ministério do Saúde e Ratede, papel da Igreja Importante Tebas, tam a banhira e a atividade religiosa, sempre concentra a srani barac, no NEI precisa, desimina a informação da COVID-19, a diocesa de li, onde ratutan higas, a srani sira, com a boa em sua prevenção da vírus, refere-se. A minha presença é uma disseminação e informação, a disseminação e informação da amos sira, a nossa madre sira, com a coronavírus neraç, com a transmissão e com a prevenção, e também tem o papel da Igreja Importante Tebas, e para amos siremos, belemmos, ratutamos, informação, ne, ba, sarani sira, em nossa igreja. Representante da nossa Organização Mundial de Saúde e Ratede, objetiva a sua advocacia, atufei a informação do Lox Banai Lulik, no Madre Sira e a diocesa dele, com a base de macmuras COVID-19, no moras, ne, ba e russi nebe, no Insa Bele Hadait. Uma parte técnica da Organização Mundial da Saúde, que é muito com o Ministério da Saúde, a minha mãe não é a informação técnica, mas a sua mãe não é a parte da Igreja Católica, não é a parte da Igreja Católica, não é a parte da Missa, a minha mãe não é a parte técnica, não é a parte técnica, mas a Bairro ainda precisa encontrar com a parte da Igreja Católica, A igreja é católica e a preocupação para morrer nela, mas se é timor. Também reunião, conferência episcopal, o bispo Nentolo, o defute decisão com a prevenção do vírus refere. A igreja é packed, involving clean-t Sally, as pequenas sábias geraram para morrer nela, mas se é timor. uma autoridade, competência, atua, decisão final, onde vai a estrela, uma cena que ele se celebra, uma cena que o atitude para jullie uma discussãota, Ou seja, prevenção vai ser um jaquecedor. Do herdador atual, número mortal, se covid-19 e a nível mundial, chamou tudo criou haters, num número infectado, ultrapassou bari perguntas e daraging. Número mortal, na infecção russa Covid-19, maioria russa-china, no Turquia da Itália, Irã, Coreia do Sul, inclui Espanha. Felicitas Borges, Lamberto da Silva, de Yemen.